Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, semana passada aconteceu a Feira Internacional de Mecânica, a FEIMEC 2022. Foi um evento bem legal, eu fui visitar no sábado. E se você não pôde assistir, então assiste esse vídeo, porque eu fui lá e filmei o que eu achei de mais legal pra mostrar pra vocês. Então, se liga aí no vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto